No começo foi tudo mais difícil. As redes sociais não tinham tanta relevância. Eu fui duramente criticado por entregar conteúdo na internet e organizar os módulos eram tarefas que exigiam semanas de planejamento. Se você me perguntar, e agora, Esperandil, como está? Agora, ainda parece que está no começo, mas eu preciso te contar uma rápida história. Fui atacado por criar protocolos, fui xingado por registrar o VCQB, fizeram chacota quando eu criei um modelo de licença para instrutores no Brasil. O que ninguém falou é que não existem resultados rápidos e o trabalho não é nada fácil. Para ser sincero, serão horas, dias e anos de trabalho duro, onde transformar paixão em obsessão será inevitável para a busca de seus resultados. Tem um detalhe que exige a mentalidade de leão e que eu venho falando. Saber que quem está ao seu lado hoje pode se tornar um hater que amanhã. Mas o que fazer para não desistir? Em primeiro lugar, precisamos parar de nos comparar e achar que conseguiremos resultados tão rápidos. Existem formas de acelerar, mas não existem atalhos. Se você está disposto a transformar a sua paixão em obsessão, então temos algo comum. E te convido para caminhar no junte. Lembre-se do caçador nos tempos mais primordiais. Ele saía para caçar sem saber o resultado ao final do dia. Porém, todos os dias ele estava disposto a entregar o seu melhor e aprender novas habilidades que o levassem ao resultado. A presa. Faça do seu sonho a presa e se torne capaz de ser o líder da sua caçada. Seja tão bom e obstinado naquilo que você faz que será impossível ignorar os seus resultados. Estrutor, esteja aqui. Dois de outubro, oito horas da noite.